Tudo que se perde é bom quando se encontra Para de correr assim mesmo parada Tudo que te fere é bom quando se estanca Para desentristecer saudade Nem tudo é fácil assim Vida que não sabe paz Da guerra nasce um jardim E há quem viva abordando maldade Quando o amor não cabe Quanto mais horrores Mais coragem se abrirá No mundo No mundo Tudo que se perde é bom quando se encontra Para de correr assim mesmo parada Tudo que te fere é bom quando se estanca Para desentristecer saudade Nem tudo é fácil assim Vida que não sabe paz Não sabe paz Não sabe paz Não sabe paz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Só apareceria a minha com o Maurílio, que vai estar no meu EP. E as duas próximas também. Forra de peito aberto, porque eu não sou um compositor. Falar de amor não é para mim. Prefiro aceitar, eu canto calar. É melhor assim. Mas se alguém ouvir e achar que tá bom, posso até insistir e procurar outro tom. Já tem um começo, preciso de um meio. Já desisti. De procurar o acorde certo. E de cantar, sem medo ir pra fora. De peito aberto, porque eu não sou um compositor. Falar de amor não é para mim. Prefiro aceitar, eu canto calar. É melhor assim. Mas se alguém ouvir e achar que tá bom, posso até insistir e procurar outro tom. Já tem um começo, preciso de um meio. Já tem um começo, preciso de um meio. Mas se alguém ouvir e achar que tá bom, posso até insistir e procurar o outro tom. Amém. 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 Essa música que eu vou tocar agora é o samba com a letra da Gabi Lamas e a música do Maurílio. Maria, um acento e não H, tem essa fenda que os livros falam no lugar da boca, fruto de anos de mal humor. Maria, não liga pra aparência desde casada, tem os cabelos presos e um rabo de cavalo pintados de acaju. Maria fala pouco e vai ao ponto, tem estilo de domina, fica esquerdas chicotadas, vestir aquelas roupas de latex e um marido nada aberto a jogos sexuais. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, com acento e não H, tem essa fenda que os livros falam no lugar da boca, fruto de anos de mal humor. Maria, 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 não liga pra aparência desde casada, tem os cabelos presos e um rabo de cavalo pintados de acaju. Maria, 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 não liga pra aparência desde casada, tem os cabelos presos e um rabo de cavalo pintados de casada, fruto 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 de casada. Maria, 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 Maria. Bom, essa é a última música que eu tocar e ela se chama Samba Relógio. Naquele relógio já passou das seis E eu nem me lembro quando foi o último fim do mês Mas o que eu quero é andar por aí E só voltar quando eu me perder Sou João, sou José Não tenho nome, me chamo do nome que eu quiser Mas o que eu sei é que eu não sou daqui Bem vindo de qualquer lugar Meu destino não me quis Vou levando meu sapato pra passear Se no fim de tudo, tudo não passou de ilusão Conheço outro caminho Foi sempre assim Naquele relógio já passou das seis E eu nem me lembro quando foi o último fim do mês Mas o que eu quero é andar por aí E só voltar quando eu me perder Sou João, sou José Não tenho nome, me chamo do nome que eu quiser Mas o que eu quero é andar por aí Mas o que eu sei é que eu não sou daqui Mas o que eu sei é que eu não sou daqui Venho vindo de qualquer lugar O que eu quero é andar por aí Me chamo do nome que eu quero é andar por aí E eu nem me lembro quando eu quero é andar por aí Se o fim de tudo, tudo, tudo não passou de ilusão Eu conheço outro caminho Foi sempre assim Eu conheço outro caminho Foi sempre assim Eu conheço outro caminho Foi sempre assim